Bom dia a todos os irmãos e irmãs de Umbanda. Eu estou aqui nas minhas lives regulares junto com os 300 de Umbanda, que a gente tem esse nome porque sempre junta 300 pessoas aqui nas nossas lives. E uma das perguntas muito interessantes é, com o perdão da palavra, não precisa pedir perdão para nada, viu, os irmãos, para perguntar, irmãs também. Você teve experiência com a Ayahuasca? Sim, tive experiência com a Ayahuasca, antes da Umbanda e também um pouco depois que eu entrei na Umbanda e foram experiências espetaculares. A Ayahuasca me trouxe muito conhecimento, muita coisa boa, muita experiência dentro das diversas dimensões e de outros mundos que só a Ayahuasca consegue te levar ali de frente para uma fogueira, junto com alguns irmãos em rituais xamânicos. Não frequentei daime, não frequentei o dever, não frequentei barquinha. Então eu fiz em condições xamânicas, roda de fogueira, todo mundo ali, vamos começar o trabalho, cada um vai fazer um direcionamento por si só. Isso a gente fazia lá em Peruíbe, no meio do mato, lá no sítio onde meu pai tinha, o sítio ali, enfim, isso não tem importância. Então o que eu tenho a dizer sobre a Ayahuasca e qual a minha experiência? Minha experiência é de que a Ayahuasca abre caminhos, abre mentes, abre olhos, abre mediunidade, abre o falar, dá contato espetacular para aquilo que você precisa viver também dentro da Umbanda, com um pouco de parcimônia, com um pouco de bom senso. Isso pode se agregar como muitos irmãos fazem aí também dentro da Umbanda. Não o pratico mais, mas tenho muita saudade de retornar ali a ministrar a Ayahuasca. Não sou padrinho de nada, não sou nada de nada, eu só tenho orgulho, vontade e disposição para ajudar. Essa é uma pequena experiência com a Ayahuasca, o resto é muito pessoal, eu prefiro manter comigo, mas essas experiências me levaram a esse sentido, a essa direção e a esta vontade até mesmo em retornar em um certo momento. Um grande abraço, espero vocês amanhã nesse canal, compartilhe, comente e também faça sua inscrição. É muito importante, estamos indo até os 300 mil inscritos, até o mais rápido que for possível. Um grande abraço, até a próxima, tchau. Me enrolei demais, né? Tchau. Tchau.